Através do chifre da África, a pior crise de fome do mundo está exposta. Seca, conflitos e altos preços dos alimentos trouxeram fome. Milhares de pessoas deixaram suas casas, caminhando semanas para encontrar comida. Mais de 12 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente. Este número não para de crescer. A ONU trabalha para salvar vidas e ajudar as pessoas a se sustentarem. Trabalhamos para que uma próxima crise como essa encontre pessoas mais bem preparadas e vidas possam ser salvas. Como embaixador da boa vontade da ONU, estou mergulhado no problema e espero que meu exemplo traga novas pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença.